Gosto no filme. Está no ar, momento de reflexão. Sabe aquele dia em que você já acorda com o coração triste, com o peito amargurado, se sentindo triste, sozinho, sozinho, abandonado, abandonada. Eu quero falar para você hoje de uma palavrinha ou de uma doença, entre aspas, que dizem que cristão, que crente em Jesus Cristo não pode ter. Que é a depressão. A depressão emocional. Mas por que crente não pode ser depressivo? Olha, eu conheço muito crente depressivo. E graças a Deus, que Deus tem levantado psicólogos, médicos, cristãos, crentes, para tratar dessas doenças. Você e eu, a gente sabe o que significa a depressão emocional. Aquela tristeza que não vai embora. Às vezes, aquela tristeza sem razão nenhuma, né? Cadê aquela alegria? Cadê o sorriso no rosto? É quando somos tomados de uma melancolia que persiste na nossa alma e dói, machuca. Essa é a depressão emocional. Mas poucos de nós já ouvimos falar da depressão espiritual. E em muitos casos, ela é a responsável pela depressão emocional. no salmo 42, verso 5, parece que o salmista está falando um pouco de cada um de nós. E o próprio Davi, nesse salmo, ele mostra, ele expressa que está com depressão espiritual. Quando ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se você conferir na sua Bíblia, salmo 42, verso 5, você vai ver que no verso 11 e também no salmo 43, 5, ele repete esse mesmo clamor. Salmo 43, 5, diz assim, Por que estás deprimida, minha alma? E por que anseias dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei, ele é minha salvação e meu Deus. A minha experiência de Davi não é isolada do restante da humanidade e da nossa. O próprio Senhor Jesus orou assim uma vez. Está lá em Marcos, capítulo 14, verso 34, A minha alma está profundamente triste. Olha para Jesus dizer isso. A minha alma está profundamente triste. No entanto, esse estado parece não ser normal. O salmista demonstra um inconformismo com seu abatimento espiritual. o que deve ser natural em nós é a alegria. Amém? É a alegria, porque esse é o fruto do Espírito. Gálatas 5, é a ordem bíblica para que nós nos alegremos. A cura para a depressão não é olhar para a nossa tristeza interior. Nem ficar remoendo, relembrando o passado. Nem ficar pensando nos nossos problemas. Mas olhar para o alto, olhar para o Deus vivo. Ele é o nosso auxílio e nosso Deus. E se confiarmos nele agora, logo teremos razão para louvá-lo novamente. Eu creio que estou falando para muitas pessoas que já foram até diagnosticadas por médicos, como tendo depressão. Depressão emocional. E pode trazer a depressão espiritual. O salmista nos ensina que se olharmos para nós mesmos, aí a gente vai ficar desanimado. Se esperarmos o conforto dos homens, das pessoas, ficaremos decepcionados. Se permitirmos que a dureza das palavras dos inimigos nos atinjam, ficaremos esmigalhados. mas se olharmos para Deus, se esperamos nele, se buscamos a sua presença, encontraremos auxílio. No livro de Marcos, no capítulo 8, verso 35, diz assim, O que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdelará. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra o meu coração, nada me impedirá de sonhar. Nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa, nada me impedirá de viver. Em meio às trevas, entre os espinhos, nas tempestades e nos descaminhos, nada me impedirá de crer em Deus. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável para que eu possa sempre crescer, preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar, recomeçar. Eu quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Eu quero viver o momento de agora como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a minha esperança, recompor minhas energias. Eu quero prosperar na minha missão e viver alegre todos os dias. quero caminhar na certeza de chegar, quero lutar na certeza de vencer, quero buscar na certeza de alcançar, quero saber esperar para poder realizar os ideais a que eu tenho a buscar. Enfim, quero dar o máximo de mim para viver intensamente e maravilhosamente todos os dias da minha vida, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus porque Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão quando Ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre e perdido sem Deus e sem Jesus quando Ele estendeu a sua mão para mim a minha alma estava longe do caminho do céu eu era pobre desprezível pecador mas Jesus mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus quando Jesus estendeu a sua mão quando Ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus e sem Jesus quando Ele estendeu a sua mão para mim agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois como Ele estou liberto do perigo e do mal desde que estendeu sua mão para mim aleluia quando Jesus estendeu a sua mão quando Ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre perdido sem Deus e sem Jesus quando Ele estendeu quando Jesus estendeu a sua mão nauriética